Alguma vez já aconteceu de você conhecer uma mulher, acabar gostando dela, mas ela só te viu como amigo? Fica tranquilo, porque hoje a gente vai trocar uma ideia sobre Friendzone. Meu nome é Bruno Dílio e a minha missão é transformar você em um homem de alto valor. Mas antes da gente começar a trocar uma ideia, aproveita pra deixar um like aí no vídeo e clicar no sininho pra ativar as notificações do canal e você não perder nenhum vídeo, beleza? Então, vamos lá. Essa semana, um seguidor do canal me mandou uma pergunta aqui, que é uma pergunta bem comum que eu recebo muitas vezes. Bruno, tô gostando de uma mulher, mas ela me vê só como amigo. O que devo fazer pra mudar isso? Bom, a primeira coisa que vocês têm que entender é a seguinte. Na maioria das vezes, não é a mulher que coloca um homem na Friendzone. Na verdade, o que acontece na maioria das vezes é que você mesmo se coloca na Friendzone. E isso é o resultado de muitos homens gostarem... Não vou nem dizer gostarem. Isso é o resultado de muitos homens terem uma tendência de chegarem nas mulheres, de abordarem, de conhecerem as mulheres e não deixarem o interesse deles por elas claro logo de cara. Ou seja, é aquele famoso jeito de chegar como amigo pra depois tentar alguma coisa com ela. Então, quando um homem chega de maneira indireta numa mulher, o que na maioria das vezes acaba acontecendo é que ela coloca ele na Friendzone porque ela enxerga aquele cara como um simples amiguinho. Então, eu já fiz um vídeo esclarecendo essa diferença entre chegar de forma indireta e chegar de forma direta numa mulher. E se você quiser assistir, o link vai estar aparecendo aqui. Então, beleza. Deixa pra assistir esse próximo vídeo depois que eu acabar esse aqui, mas já coloca ele aí na sua fila. Então, numa situação dessa, de um cara conhecer uma mulher, querer alguma coisa a mais com ela e ela enxergar ele como amiguinho, colocar ele na Friendzone, eu enxergo, na verdade, três grandes problemas. O primeiro dos problemas seria a paixonite, que é o cara desenvolver uma relação imaginária, enfim, um super apego por uma mulher só que, na verdade, de repente nem tem nada rolando entre eles. Na maioria das vezes ela nem sabe que o cara gosta dela, mas ainda assim, na cabeça dele, ele já fantasiou, já idealizou um monte de coisa, já se imaginou saindo com ela, já se imaginou tendo alguns dates com ela, de repente já até se imaginou namorando com ela e, num caso até mais extremo, já decidiu que aquela mulher é a mulher da vida dele. Então, o nome disso é paixonite e, óbvio, que quando um cara faz isso, ele está se colocando numa situação péssima, se ele realmente, de fato, quer alguma coisa com essa mulher. Então, você fazer de uma mulher a deusa da sua vida, a sua grande paixonite, é uma péssima mentalidade para um homem. O segundo problema que eu vejo é o cara querer manipular a percepção que a mulher tem dele. Ou seja, ele está querendo fingir ser algo para ela que ele não é. Quando um cara conhece uma mulher, ele pensa que, nossa, eu vou me fazer de bonzinho para ela, eu vou fingir que eu sou o cara mais príncipe encantado do mundo e aí ela vai me ver como um cara legal e vai se apaixonar por mim. Eu acho isso uma atitude péssima, porque você está, literalmente, tentando manipular a impressão que a outra pessoa tem de você. Você está tentando administrar a percepção que essa mulher tem de você. Ou seja, você não está sendo sincero com ela. Você não está deixando claro para ela quem você é, quais são as suas intenções e o que você quer que role entre vocês. E o terceiro problema que eu vejo é uma certa falta de amor e respeito próprio. Para mim, um cara que entra nessa de paixonite, enfim, de suplicar o amor de uma mulher, ele não está se dando o devido valor e ele está dando mais valor à opinião que ela tem dele do que à opinião que ele mesmo tem sobre ele. O que isso significa? De repente, esse cara se vê como um nota, sei lá, 5, digamos, nota 6, e ele acha que a mulher está muito acima dele, mas esse nem chega a ser o problema. O problema é o seguinte, ele mesmo não se dá, por exemplo, uma nota 7, uma nota 8. Ele simplesmente aceita a nota que a mulher der para ele. Então, se uma mulher achar que ele é um cara nota 5, ele assume a nota 5. Se a mulher achar que ele é uma nota 7, ele assume uma nota 7. E isso é também um péssimo problema. Agora, como você pode contornar esses três problemas? Então, vamos lá. O primeiro problema que é desenvolver a paixonite, você pode resolver esse problema a partir do momento que você investe em ter mais opções de mulheres. Como eu já falei várias vezes aqui no canal, o homem nunca deve estar investindo em só uma mulher, porque quando você só tem uma opção de mulher, ela automaticamente já se transforma na sua paixonite, você se agarra a ela com unhas e dentes e você simplesmente desenvolve um tipo de relação imaginária que nem existe, na verdade, que é totalmente negativa para você, que é essa porcaria de paixonite. O que você tem que fazer, na verdade, é desenvolver uma coisa que você já pode ter ouvido falar como mentalidade de abundância. Mas eu não acredito que você possa assumir, de fato, no seu comportamento, a mentalidade de abundância simplesmente imaginando ou pensando que existem outras mulheres no mundo, porque esse é o conselho que muitos caras dão. Não, é só você se ligar que tem várias outras mulheres por aí, milhões de mulheres, e automaticamente você vai assumir o comportamento, de fato, da mentalidade de abundância. Bom, eu não acho que seja por aí, e eu acho que para você aplicar o comportamento de um cara que tem abundância de mulheres, você, de fato, tem que ter uma abundância de mulheres na sua vida. E como você pode fazer isso? É bem fácil de resolver. É por isso que eu falo que todo homem solteiro tem que estar dando em cima, em média, num número de 5 a 10 mulheres. Ou seja, eu não estou dizendo que você tem que estar saindo, de fato, com 5 ou 10 mulheres. Mas, pelo menos, você tem que estar interagindo, você tem que estar trocando ideia com 5 a 10 mulheres, ou talvez até um número maior. Só para você ter uma ideia, essa sensação das mulheres de terem várias opções, elas não vêm porque elas imaginam que elas têm várias opções de homem. As mulheres não se valorizam porque elas imaginam que vários caras estão atrás delas. Uma princesa da Disney, ela, de fato, se comporta como uma mulher de alto valor, ela acha que a nota dela é 10, porque ela, no telefone dela, tem, sei lá, 10, 20, 30, às vezes 50 caras mandando mensagens para ela. Ou seja, ela sabe que ela tem 50 opções de homem e várias opções podem ser de uma prateleira bem alta. E que ela vai poder escolher ali qual é o que melhor se encaixa para o que ela quer naquele momento. Então, o que a gente tem que fazer é igualar essa atitude das mulheres de ter várias opções para você poder escolher. E para você poder fazer isso, você tem que estar interagindo com um número mínimo aí de 5 a 10 mulheres. O segundo problema, que é querer manipular a percepção que a mulher tem de você, na verdade, o que isso significa? Eu acho que quando o homem não tem lá uma atitude muito masculina, ele tenta ser mais interessante na frente da mulher, ele tenta bancar mais de homem na frente da mulher. E óbvio que isso não dá certo, porque ser homem não é uma coisa que ora você liga e ora você desliga. Ou você é homem ou não é. Porque não existe isso de você, em certos momentos, ser homem, e em outros momentos não. Então, essa questão de ser homem é uma coisa muito importante que você tem que praticar no seu dia a dia. Tem que se tornar o seu ser, tem que ser uma coisa que você assume, que você incorpora na sua essência. E não simplesmente quando você está na frente de uma mulher. Porque quando você desenvolve uma atitude mais masculina, você passa a ter ao seu favor uma coisa que algumas pessoas chamam de atração passiva. Ou seja, não é alguma coisa que você vai fazer na frente da mulher, não é alguma frase que você vai falar para ela, não é alguma coisa que você vai fazer. A sua atitude, de um modo geral, vai projetar uma energia masculina mais forte que a consequência natural disso vai ser algumas mulheres se interessarem pelo tipo de energia masculina que você projeta. E claro que outras mulheres vão acabar não curtindo você. Mas, de qualquer forma, é muito importante você investir em desenvolver uma atitude mais masculina. E algumas coisas que você pode fazer para desenvolver essa atitude mais masculina é levantar ferro, musculação, fazer alguma atividade em grupo com homens, tipo futebol ou qualquer outro esporte que envolva você interagir com outros homens, você interagir em grupo, ou fazer uma luta, que eu sempre falo para fazer boxe talandês ou jiu-jitsu, que são as duas que eu acho que mais contribuem para isso. E também você investir na sua missão, investir em algo que seja prioridade na sua vida e seja realmente uma coisa que você está correndo atrás e dedicando a sua vida a isso. Na verdade, eu já fiz um vídeo sobre como ter uma atitude mais masculina e eu vou deixar o link para ele aqui na tela, mas deixa para assistir depois desse vídeo aqui. E para você resolver o terceiro problema, que seria a falta de amor e respeito próprio, eu acho que você tem que investir mais em você mesmo e investir em desenvolver a sua confiança. Muitos homens cometem esse erro de achar que confiança é uma coisa que você ou nasce com ou nasce sem. E esses caras não sabem que confiança, na verdade, é uma coisa que você constrói, é uma coisa que você pode praticar. Você se torna mais confiante a partir do momento que você tem conquistas pessoais, sejam elas da magnitude, do tamanho que forem, e que você, na verdade, vai considerar isso como troféus, como marcos na sua vida que fazem de você um homem mais confiante, que fazem de você um homem mais vivido e um homem mais experiente. E aí podem ser coisas como você bater uma meta de peso que você queria para aquele ano, você começou a treinar, cara, eu quero chegar a tantos quilos com tanto de percentual de gordura corporal. Ou pode ser uma promoção no seu trabalho que você conseguiu, ou até aprender a dirigir, você tirar 10 numa prova da faculdade, ou você conseguir trocar de carreira e ir para uma carreira que você ache mais interessante. Ou, de repente, você começar aquele business que você sempre teve vontade de fazer, mas, enfim, tinha medo ou qualquer outra coisa. Mas é muito importante você desenvolver a sua confiança, você investir em você mesmo todo dia e procurar se tornar um homem de mais atitude, um homem mais confiante. Porque, consequentemente, você vai passar a se dar mais valor como um homem, a se ver como um homem de alto valor, e você não vai simplesmente aceitar a nota que outras pessoas ou as mulheres dão para você. Você vai saber muito bem a sua nota e você vai saber muito bem o quanto você vale como homem. Bom, espero que você tenha curtido o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para você continuar acompanhando os vídeos. Se você curtiu, deixa um like aí. E se você tem algum comentário, se você discorda de mim ou se você concorda, eu quero saber o que você pensa. Então, você pode deixar um comentário aqui embaixo. E se você quer saber mais algumas dicas de como ser um homem de alto valor e não cair na friendzone, você causar uma impressão melhor nas mulheres, eu te convido para você baixar o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, clicando no link que está aparecendo aqui no vídeo em algum lugar. Então é isso, meu amigo. Eu espero que você tenha curtido o vídeo. Um abraço e até a próxima.